E aí bebê? E aí meus amores? Se me visitar mais um vídeo no canal de meu Deus Antes de tudo meu amor Deixa esse seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho E aí bicho meu, já vem o que? Não, adora no like meu amor, então vem que vem E vamos tirar a trança comigo Então gente, a trança Ela é embutida dentro de outras tranças Dentro de uma trança Então eu vou tirar aqui do lado Vou mostrar pra vocês como que eu tiro Se o meu cabelo estiver sujo, ignora né gente Porque eu vou lavar e eu deixei pra lavar Agora que eu tirasse Aí ele é assim gente, é tipo costurado no cabelo, sabe? Aí é mais fácil de vocês entenderem Essa fibra aqui que eu guardei Eu usei da primeira vez Ano passado Não sei se você lembra Se você é minha seguidora antiga, você vai saber Ó, eu tirei E é só puxar Puxou e saiu inteirinho, tá vendo? Ele tem um buraquinho aqui, ó Na hora de colocar Ela vem com uma agulha Passa a agulha por aqui Aí passa a trança Enrola E Amarra assim Junto com o cabelo Aí fica Presinho Entendeu? É assim que funciona Esse cabelo aqui bonito Meu Deus Aí tá vendo, ó Eu vou tirar E vou mostrar pra vocês depois Como é que Como é que funciona Esse método aqui É entrelês Só pra tirar que dá um trabalhinho, né, gente Mas fez parte do meu show E esse Essa fibra aqui, gente Ela tava bem antiga Então Bem antiga mesmo Então eu aproveitei ela Bem antiga sim Eu acho que agora ela não dá pra reaproveitar Mas Da primeira vez Eu guardei ela e deu pra reaproveitar direitinho Ai Porque agora ela tá com muito Muito cabelo solto Tá vendo? Parece cabelo arrepiado Tá vendo? Aí eu não tô achando que vai ficar legal pra mim usar de novo, não Nem pra outra pessoa usar A trança tá aqui Embutida Bonitinho Ah, eu vou tirar a trança toda E vou mostrar pra vocês como é que funciona Ó A trança tá aqui Tô aqui tirando, gente Ó Tá vendo essa partezinha aqui, ó Eu puxo ela Que é onde eu dei o nó Onde a Nivea deu o nó Aí puxo a trança de fora E Gente, é muito fácil Mas tá vendo? É uma trança na agô Que ela vem costurando o twist É muito fácil, gente E é bom que não danifica muito o cabelo Porque é com a outra trança Você treitar E depois destrançar tudinho E tirar Aí aqui eu vou só destrançar Não sei por que que eu faço barulho com a boca Nem mais tudo Aí tem alguns que é mais difícil É mais difícil de tirar Mas é a mesma coisa Você puxa E Vai fazendo aquele bagulho Todinho E ela já tá bem velhinha Então eu não vou reaproveitar mais não Esse aqui vai polir Comenta aí se você já usou uma trança assim Se você já usou interlace Trança Twist Trança nagô Qualquer tipo de trança E comenta Tipo Como que você tirava trança Eu quero saber Como é que você tirava trança, gente Porque Tem gente que tira de outra forma Do que eu tiro, né Então eu quero saber Como é que você tira a sua trança E se você já usou trança Se você não usou Qual trança você teria vontade de usar Que eu quero saber também Gente, trança é muito bom É muito bom É muito confortável Você se sente Você se vê de outra forma É muito bom Ó, meu cabelo Ele tá protegido Eu fiquei duas semanas Com a trança E ele tá bem protegido aqui, ó Tá vendo Na parte de trás Ela amarrou aqui Com essa linha branca Acho que dá pra ver Aqui, né Nessa parte aqui Tá lá a linha branca Que ela botou Que é melhor pra mim Tirar depois Mas o cabelo fica muito protegido Não quebra E não acontece nada de Como eu disse nos outros vídeos Aí eu vou tirando Aí depois daqui, gente Eu não vou mostrar Como é que eu destranço Nagô, não Porque é só uma trança mesmo E você vai vir destrançando Aí eu vim Vou mostrar pra vocês O que que eu uso Pra recuperar Pra dar força no meu cabelo Pra ele ficar aquele negócio Bonito de novo Tá vendo? O balanço do menor E na última, gente Flor e Deus Eu vou ficar com saudade Eu sei que eu vou ficar com saudade Mas faz parte, né, gente? Ó, tá vendo? Vou tirar aqui a sujeira da vida Ó, tá vendo? A trança é assim Nagô Nagôzona Bonitona Cara da riqueza Aí você vai Agora vai o que? Vai soltar as partes Que tá com a linha Tá em branco Vou soltar e vou começar A destrançar o meu cabelo Aí quando eu destrançar Vou aparecer aí pra vocês Mostrando qual produto Que eu usei no meu cabelo Pra reconstruir Pra dar um Uma levantada aqui Nessa autoestima Porque amanhã eu vou gravar, né, gente? Então tem que dar um Um negócio Gente, agora eu vou socorrer o meu cabelo Tá vendo? Como é que ele está Bem poroso Porque ele tá muito tempo fechado Então eu vou usar Socorro capilar da Salon Line, bebê Ele tem pré e pós-shampoo Pré-umectação Então eu vou tacar a umectação agora no meu cabelo Deixar um tempinho Lavar E vou voltar com o resultado pra vocês Pra vocês verem como é que o cabelo ficou Depois do seu corpo capilar De Salon Line Já viu que deixa o seu like Só pela humilhação, né? Ainda fiz uma maquiagem aqui, mas Deixa o seu like Tá bom? Vem! Ó, eu vou usar essa parte aqui Porque eu vou fazer a umectação Ele fala que é pra duas aplicações Mas como meu cabelo é enorme Eu vou usar ele todinho Aí eu passo sempre com centro Nas pontas Porque a ponta no meu cabelo É onde fica mais ressecado Então eu concentro nas pontas do cabelo E o restante eu vou passar No comprimento todo, vendo? Aí eu pego mais um pouquinho Gente, o cabelo ele já Só na hora que você passa Ele já sente a diferença com o produto Você já sente, né? A diferença Então agora eu vou deixar um tempinho Vou amarrar aqui Vou passar mais um pouquinho depois E vou mostrar como é que funciona Como é que o cabelo ficou bonito Gente, esse é o resultado dos cabelos Maravilhosos Macio, hidratado Gente, isso aqui de verdade Só corre nos cabelos Porque ele recupera E faz umaectação no seu cabelo Fica lindo, maravilhoso Olha A Belim voltou, bebê E é isso, amor Já se você tinha gostado do vídeo Deixe seu like Comenta aí o que você faz Pra tirar a trança E qual o cuidado que você faz Quais as tranças Que eu quero saber também Que aí eu vou fazer também depois Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau